Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para acolher mais produtividade e rentabilidade. Na Hora H, do controle das doenças, pragas e daninhas da soja, milho e algodão, conte com as soluções inovadoras da IHARA. Na lavoura, tem hora certa para tudo e tem IHARA para toda hora. Pode confiar. A Hora H, do controle da IHARA.